A gente não pode falar de candidato e nem de frente parlamentar ambientalista se não tiver um depoimento de uma pessoa muito fantástica, parceiro, que também ajuda a fazer essa frente parlamentar ter essa dinâmica que a gente tem hoje. E eu tenho a satisfação de contar com a sua ajuda nessa plataforma ambiental, Paulinho. Claro que sim, porque essa plataforma coloca o tema da sustentabilidade para o desenvolvimento brasileiro. Não há desenvolvimento quando a gente acaba com os recursos naturais. Desenvolvimento representa, significa utilizar adequadamente os recursos naturais. Se tem alguém que pode, que ajuda, que assume compromissos como esse, é porque é bom, por isso que funciona, é o nosso candidato, está aí batalhando, trazendo também para dentro de um partido compromissos como esse. A frente parlamentar é uma das frentes mais atuantes. Ela tem tido um trabalho muito importante de trazer os temas, entrar dentro dos temas, muitos desses temas são temas complexos, muitos desses temas têm oposição pesada, que joga contra a gente parlamentar, que ameaça, mas são temas que nós não podemos nos acovardar diante deles. E isso eu acho que vocês foram muito importantes em garantir a briga, levar adiante a briga e a sociedade para conhecer o que o parlamento está fazendo e também para participar da decisão de temas tão importantes como foi o caso, por exemplo, do Código Florestal, das mudanças do Código Florestal. Nós tivemos muitas questões aqui, essa do Código Florestal, o fato de tirarem, por exemplo, a agricultura familiar e colocar quatro módulos do imóvel rural, foi uma coisa que nós pegamos em cima da hora. Ou até mesmo nós temos uma questão muito importante, o Paulo está trazendo, por exemplo, a LP12, que está indo para o Senado hoje, essa discussão das competências. Nós estamos construindo uma relação muito forte de os temas ambientais se tornarem realmente a agenda de cidadania, onde aquela pessoa que participa da frente, as organizações, os deputados, a gente pode estar trazendo e sabendo que nenhum tema vai deixar de ser discutido aqui.